As fortes chuvas que atingem o leste mineiro causaram mais um estrago, viu? Dessa vez, em uma casa na região central de Simonese. Olha como fica. Segundo o proprietário do imóvel, um muro vizinho caiu sobre a varanda do imóvel no fim de semana. Olha. O cômodo era construído em concreto armado, mas a estrutura ficou fragilizada. Após intensas horas de chuva, a varanda veio abaixo, não houve feridos. Graças a Deus que não houve feridos, né? A gente não está falando de informação, de construção em concreto armado, mas o problema todo está no solo, né? Às vezes tem uma infiltração, a água vai passando ali, uma correnteza, vai levando, 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 desestabilizando. Quando assusta, até o concreto vem abaixo. É. Dessa vez, a varanda se foi, né? Ainda bem que não estamos falando aqui de nenhuma vítima. É.